Olá pessoal sejam muito bem vindos ao canal do professor Chagas e hoje dando continuidade a nossa sexta aula da lei complementar 840 de 2011 do Distrito Federal comentada comigo professor Chagas vamos lá hoje nós vamos estudar o capítulo 4 da acumulação artigo 46º é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos exceto quando houver compatibilidade de horários para primeiro dois cargos de professor segundo um cargo de professor com outro técnico ou científico terceiro dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas parágrafo primeiro presume-se como cargo de natureza técnico científica para os efeitos do inciso segundo qualquer cargo público para o qual se exige a educação superior ou educação profissional ministrado na forma e nas condições previstas na lei de diretrizes e bases da educação nacional é proibida a acumulação de cargos públicos exceto quando dois de professores um cargo de professor com um de técnico científico lembrando que para o gdf os cargos técnico científico são os cargos que exija educação superior ou educação profissional os cursos técnicos ministrado na forma e nas condições prevista na lei de diretrizes e bases da educação nacional que preencham ali no mínimo 1400 horas curso e os de nível superior incluindo também os tecnólogos parágrafo segundo a proibição de acumular estende-se primeiro aos empregos e funções e abrange autarquias fundações empresas públicas sociedades de economia mista suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público segundo os proventos de aposentadorias pagos por regime próprio de previdência social do distrito federal da união de estados ou município é salvado os proventos decorrente de cargo acumulável na forma desse artigo essas proibições elas é estende-se aos empregos e funções das autarquias fundações empresas públicas sociedades de economia mistas suas subsidiárias e as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público e também os proventos de aposentadorias pagos por regime próprio de previdência social do distrito federal da união de estado ou município é salvado os proventos decorrente de cargo acumulável na forma desse artigo parágrafo terceiro o servidor que acumular listamente o cargo público fica obrigado a comprovar anualmente a compatibilidade de horários um servidor que acumula licitamente esse cargo público ele fica obrigado a todo ano comprovar a compatibilidade dos horários artigo quadragésimo sétimo é salvado os casos de interinidade substituição o servidor não pode primeiro exercer mais de um cargo em comissão ou de confiança e segundo acumular cargo em comissão com função de confiança primeiro exercer mais de um cargo em comissão ou função de confiança segundo acumular cargo em comissão com função de confiança então nos casos de interinidade ou seja aquela substituição que não é permanente é só por um tempo interino como nós vimos anterior quando o vice diretor substitui o diretor como nós vimos o segundo secretário substitui o primeiro então ele pode acumular tanto as funções de segundo secretário com a de primeiro porque vai ser por tempo determinado artigo 48º verificada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos empregos funções públicas ou proventos de aposentadoria o servidor deve ser notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias contado da data da ciência da notificação é verificada a qualquer tempo a acumulação ilegal dos cargos o servidor tem que ser notificado e escolher entre um dos cargos em dez dias contado a partir da data que ele tomou ciência da notificação parágrafo primeiro em decorrência da opção o servidor deve ser exonerado do cargo emprego ou função porque não tenha mais interesse então ele tem que optar por um dos cargos e abrir mão do outro segundo com a opção pela renúncia aos proventos de aposentadoria o seu pagamento cessa imediatamente parágrafo terceiro se o servidor não fizer a opção no prazo desse artigo o setor de pessoal da repartição deve solicitar autoridade competente a instauração de processo disciplinar para apuração e regularização imediata então se o servidor não optar dentro do prazo legal aí já abre o processo disciplinar administrativo ao servidor não pode mais é pedir a exoneração do cargo ele vai ter que até o fim do processo se comprovada que ainda vai ver mais na frente a má fé aí ele vai ser demitido quarto instaurado o processo disciplinar se o servidor até o último dia do prazo para a defesa escrita fizer a opção de que se trata esse artigo o processo deve ser arquivado sem o julgamento do mérito quinto o disposto no parágrafo quarto não se aplica se houver declaração feita pelo servidor sobre a acumulação dos cargos então se a acumulação do cargo foi feita de má fé não se aplica o dispositivo do parágrafo quarto parágrafo sexto caracteriza-se no processo disciplinar acumulação ilegal a administração pública deve observar o seguinte primeiro reconhecida a boa fé exonerá o servidor do cargo vinculado ao órgão autarquia ou fundação onde o processo foi instaurado segundo provado a má fé aplica a sanção de demissão destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos ou empregos em regime de acumulação ilegal hipótese em que os órgãos ou entidade de vinculação devem ser comunicado então se for provada a má fé do servidor em acumular esses cargos ele deve ser demitido dos dois cargos não mais optará por um dos cargos artigo 49º é vedada a participação de servidor salvo na condição de secretário de estado ainda que suplente em mais de um conselho comissão comitê órgão de deliberação coletiva ou assemelhado na administração direta autárquica ou fundacional do distrito federal primeiro é vedada a remuneração pela participação em mais de um conselho segundo é permitido observado no disposto do parágrafo primeiro a participação remunerada do servidor em conselho de administração o conselho fiscal de empresa pública ou sociedade de economia mista em que o distrito federal detenha direto e indiretamente participação no capital social e é isso aí pessoal essa foi nossa sexta aula da lei complementar 840 de 2011 do distrito federal comigo professor chagas foco fé e determinação para você alcançar o seu cargo público fiquem todos com deus um abraço e é isso aí pessoal essa foi mais uma aula espero que todos tenham gostado se você gostou deixa aquele like compartilhe esse vídeo deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê lo foco fé e determinação para você alcançar o seu cargo público um abraço do professor chagas e fiquem todos com deus valeu